Salve galera, beleza? Halkinari estamos aqui para um vídeo tutorial hoje ensinando a fazer a TEP do Dodo Ivern. Isso aqui não é mod, é só para quem joga no evento de Halloween, beleza? Bem galera, começando aqui eu vou mostrar para vocês os itens que vocês vão precisar aqui na tela. Beleza, então, vamos começar aqui pelas pilares. Eu vou colocar galera, toma uma distância da borda e aí você vai fazer aqui uma sequência de oito pilares, beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Terminando as oito aqui, a gente vai remover as pilares centrais, tá? E aí vai ficar aqui, três para cada lado, três para a esquerda e três para a direita. Fez isso, agora vamos aqui, três para frente e duas para o centro. Mesma coisa aqui, três para frente e duas aqui para o centro, beleza? Fez isso galera, agora vamos subir aqui, mais três aqui e três aqui totalizando quatro de altura, como já tinha uma. Beleza, né? Estamos aqui assim. Agora vamos pegar aqui o escotilha, tá? Vamos pegar o escotilha, começa daqui, depois vem aqui porque senão não dá para encontrar um lado com o outro, beleza? Terminando ali, a gente vai subir aqui e vamos começar a colocar os portões duplos. Eu vou colocar um aqui, também vou colocar outro aqui. E no centro aqui galera, onde as partes que não tem, então vamos subir aqui seis de altura, beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui do outro lado a mesma coisa, beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, beleza? Agora vamos pegar aqui, vou colocar as duas escotilhas aqui e aqui na ponta vamos fazer assim, ó. Vou colocar dois aqui, vou colocar um aqui no meio agora, deixa eu arrastar para a barra aqui, beleza? Vamos fazer assim, gastando quatro triângulos, né? Vai ficar mais ou menos assim a treve, beleza? Terminou aqui, agora vamos para as laterais. Aqui na lateral é importante fazer aqui as pilares ali embaixo, que é exatamente para isso aqui conseguir ir para frente, tá? Se você começa na direita aqui, a primeira vai para a direita e aqui na esquerda, a primeira vai para a esquerda, beleza? Colocamos aqui na esquerda, assim, beleza? E colocamos uma aqui para cima. Vamos remover essa. E agora a gente vai subindo assim, ó. Até pegar seis triângulos dessa forma. Tem três, esse aqui é o quarto. Cinco. E aqui o seis. É bem parecido com aquela trap de árvore que costumamente a gente faz. Beleza? Então, beleza. Vamos aqui também. Vem aqui para a direita, ó. Agora a gente vai para a esquerda. Sobe aqui. Sobe aqui. E aí você vem contando aqui sempre, tá vendo? 3, 4, 5, mais um aqui. 6, beleza? E essa é a trap, galera. Ela no final fica assim, entendeu? E agora eu vou mostrar aqui para vocês como ela funciona na prática, né? Beleza? Bora lá. Temos aqui o Dodô Everno seguindo. Você basicamente vai ter que puxar ele. Eu dou uma dica, galera. Fazer mais trap pelo mapa. Porque ele é muito lento, velho. Olha como ele é lento. Então é interessante ter várias bases pelo mapa, tá? Outra coisa. É bom também, só para garantir que ele não vai dar dano na sua trap, você sair, tipo, você criar em uma tribo separada da sua base. Tipo assim, você cria a trap e aí você sai da tribo que você criou. Então, beleza. O bicho preso aqui, galera. Se você ficar embaixo dessa parte aqui, você consegue dar um dano bem alto nele. Como vocês podem ver, chega a bater 40 meias, porque esse Dodô aqui é nível 190, tá? É o nível máximo que pode vir. E o Dane dá um dano em porcentagem. Quanto maior a vida do bicho, mais dano ele vai dar. Então, minha dica aí, o Dane vai ser muito bom caso o bicho seja leve muito alto. Se o bicho não for level tão alto assim, eu recomendo vocês a usar o Giga mesmo, sabe? Vocês usando o Giga, vocês conseguem matar ele. Só que quando ele tá com um nível tão alto, por exemplo, 190 aqui, vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tem mais ou menos 4 milhões e meio de vida. Vocês podem ver que o Dane já arrancou uma boa vida. E como vocês só tem, acho que, uns 10 minutos pra matar ele, que aqui a noite é muito rápida nesse mapa, então vai ser muito mais útil. O principal de você também tirar ele da tribo, vocês estão vendo que ele tá tentando bater na trap. Como é single player, eu acredito que ele não tá acertando por causa disso. Eu não sei se ele consegue acertar ou não o servidor sem ser o single player, mas quando eu testei que eu saí da tribo, tá? Eu criei uma tribo, construí a trap, saí da tribo e a Gabi me chamou de volta ali pra tribo. No entanto, ó, eu vou mostrar uma cena aqui da live dela, que a gente matando, tá? O Dodô na trap pra vocês verem como que é essa briga. A Gabi me chamou de volta ali pra vocês verem como que é essa briga. Então, beleza, galera. Aí, tipo, quem quiser tentar sorrar o bicho com o Dano, você pode fazer como eu tô fazendo aqui, ó. Vocês podem ver que a vida dele vai diminuindo. Só que se você não conseguir prender ele tão rápido, provavelmente, ó, já tá na metade da vida. Você não vai dar tempo ali de você matar ele. Você vai precisar de mais gente, né? Agora, se você conseguir achar ele bem rápido, assim, já puxar com uma trap, aí é muito bom. Bem, recomendo também que vocês façam uma trap em cruz, como tá aqui nesse mapa. Cada pontinho daquele ali é uma trap. Fora a cave ali, a base ravina, o resto é trap. Eu fiz, como vocês podem ver ali, ó, cinco traps no mapa, né? Esse aqui é o single, só que continua por ser o mesmo mapa, os pontos. E são pontos bem estratégicos. Em qualquer canto que ele spawnar, você consegue puxar rápido pra alguma dessas traps aí, ficando aí bem fácil você fazer essa brincadeira que fizemos aqui. Então é isso aí, galera. Essa é a nossa trap aqui de Dodo Wyvern. Espero que tenham curtido aí. Ela é um pouquinho mais difícil aí de fazer como a Dodo Wyvern normal, porque ela tem que dar essa parte de snap embaixo e tal. Mas ficou show aí. Testamos e aprovamos, beleza? Então se curtiu esse vídeo, galera, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, passa no canal da Gabi Lack também, que tem as lives dela e vídeo e muito mais. E é isso aí. Valeu, falou e fui! Fui!